O governo do estado depositou nessa segunda-feira mais uma parcela do pagamento dos salários do mês de outubro dos servidores do estado. Com a entrada do valor, o total já chega a R$ 980. Até a próxima quinta-feira, 10 de novembro, está previsto o depósito de mais R$ 700 nas contas dos servidores, após a arrecadação com a substituição tributária e com o INSS de combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. A quitação total dos salários está prevista para o dia 16 de novembro, mas até lá os servidores amargam os problemas com o parcelamento dos salários. Os servidores têm a opção de adiantar o salário a ser recebido no Banrisul, mas pagam uma taxa para isso, o que para muitos tem sido um constrangimento, além de interferir no dia a dia dos serviços. Em TAP, servidores relataram à nossa reportagem os problemas enfrentados, como o atraso em parcelas e contas fixas. O governo do estado ainda procura uma alternativa para o pagamento do 13º salário, que soma cerca de R$ 1,3 bilhões nos cofres do estado.